Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, tô trazendo aqui uma informação bem importante devido a vários pedidos, né? Várias pessoas não conseguiram aproveitar aí a oferta de lançamento do curso Super Loja Virtual para Afiliados. Então, pensando em ajudar todos aí, né? Que estão querendo comprar, mas que não conseguiram pegar o preço promocional eu vou esticar mais alguns dias aí o valor promocional Contando de hoje, dia 28 de setembro até o dia 5 de outubro você vai aproveitar aqui o preço promocional de lançamento, tá? Eu vou estar deixando o link aqui abaixo do site pra você entrar conferir todas as informações aqui do meu curso e o valor vai ficar o promocional de R$ 67,00 Acesso Vitalício com direito a todas as novas atualizações Em breve eu vou trazer novas atualizações com novidades que eu tô validando aqui Então, aproveita, corre, garante sua matrícula Aproveita que o acesso é Vitalício, tá? Pode ser que mais na frente eu mude aí e coloque pra um ano Mas quem aproveitar agora no Vitalício vai ficar tendo acesso aí por vários anos, recebendo todas as novas atualizações e melhorias que a gente for fazendo aqui Então, corre, aproveita aí o valor promocional de R$ 67,00 Você pode estar parcelando no cartão, pagando pelo Pix ou boleto Então, corre, o link tá aqui abaixo Aproveita, tem muito aluno aí que já tá montando a loja Já tá começando a cadastrar os produtos E com certeza você vai gostar bastante aí de aprender todo um passo a passo de montar uma super loja virtual para você vender produtos aí como afiliado Então, corre, o link tá aí abaixo E eu te vejo lá dentro do curso Valeu!